Oi pessoal, bem-vindo a mais um Curta História. Me perguntaram, eu achei muito interessante colocar isso no Curta História, já que vocês estão gostando dessas coisas de nomes, né, de expressões. Valer a pena, né? Então eu fui procurar essa expressão. O que que significa valer a pena? Eu não achei nada, achei várias coisas, mas achei uma coisa muito legal e que nos remete aos nossos patrícios portugueses e que eles podem, talvez aqui nos comentários, falar se isso é verdade ou não. Eu achei uma história de um compositor chamado Richard Strauss, das valsas, né, o filho, não o pai. Agora, ele teria visitado um palácio em Portugal, em Sintra, na Serra de Sintra, que é o Palácio da Pena. E esse palácio, ele é maravilhoso, ele é super diferente, ele foi construído pelo viúvo da Maria II e ele é todo cheio de estilos interessantes, ele é muito doido, aquele palácio. Depois procurei aí no Google para vocês verem, darem uma olhada. E aí ele ficou entusiasmado, o compositor, com esse palácio e ele teria falado que ele conheceu tal país, tal país, tal país, mas nenhum deles valia a pena, né? Então, nada do que ele conhecia antes valia o que aos olhos dele valia o Palácio da Pena. Eu tinha achado, inicialmente, que poderia assim, não vale a pena. Tipo assim, o cara, isso não vale nada, que não vale nem a ponto de eu registrar isso, né, alguma coisa. Eu pensei que fosse uma expressão mais antiga. Eu achei como sendo essa história. Então, eu gostaria que nossos patrícios que nos assistem, se eles podem dar uma contribuição e saber se eles conhecem a história ou não. Tá legal? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.